E aí o gula lá já não é é uma gula e aí e aí aí e aí e aí aí o o o o o o Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. O que vocês estão feitas? Lávo até mais tempo. São plantas de energia antequepitinho. Olá, tudo bem? Então, vamos lá, vamos lá. E aí, então, aqui temos a questão de tudo. Eu preciso que todos os resultados têm muito. Então, isso vai precisar de tudo. Mas isso vai precisar. Trabalha sobre tudo. Mas isso vai precisar. Isso vai precisar de tudo. E tem que lá, gente, tem que fazer um sabor, tipo de algo. Então, o embate. Ah, mané, como você está fazendo comida? Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Eu estou com um vídeo café em meu trabalho, a minha casa é um bogeu a minha casa. Eu estou com um bogeu, estou com um bogeu, não está perto. Eu estou com um bogeu aqui em casa. Eu estou com um bogeu, estou com um bogeu, Um! Muito bem. Boro meia, aqui é. Essa é a partir de saquilê, porque aqui estão as dicas. A partir de saquilê, o alô. A partir de maqui. O que é que vai ser? Comentamente, O que é muito bom? A partir de saquilê. A partir de saquilê. o 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